Música Olá amigos do canal Spook Houses, casas assombradas, Rodrigo aqui novamente de Pai de Santo, Miss e Fih, ô tô de branco Ô tio Spook, é uma data nova, o que é isso? Tá de branco, não sei o que Eu peguei a primeira camiseta que tava no armário e coloquei Muita gente me pergunta, né? Ah tio Spook, por que você sempre tá de preto e tudo mais? Bom, vamos lá Primeiro que eu só acredito em sete cores No meu armário, eu acho que tem limitação de cor, eu acho que eu só tenho uns quatro cores diferentes no meu armário Preto, azul, cinza e só duas ou três camisetas brancas O resto não tenho Eu não sou um cara de multicores, tá? Já foi um milagre poder ter um óculos azul Eu achei que, assim, combinou, ficou legal, tipo, bateu no rosto, ornou, levei Tá? Cor, depois eu olhei e falei, putz, é azul? Eu nem tinha visto na hora Mas ficou legal, né? O azul pelo menos fica legal, quebra um pouco o clima Mas eu sou um cara de poucas cores no armário e eu meio que faço questão disso, eu não sou um cara de muitas cores Mas, vamos lá, eu tô de branco porque eu acho que é legal, eu acho que descontrai um pouco, quebra um pouco o clima O preto, na verdade, eu uso porque como eu tenho muitas luzes, ó, o branco reflete demais Então, reluz, vai lá, o nosso tio, o tio Spook tá sem camiseta, né? Eu já sou branco com branco, fico praticamente sem camiseta Mas, vamos lá, vamos ao que interessa Hoje é segunda-feira, que o dia que eu publico o Respondendo Aliou os escribes Será que sua pergunta está aqui? Ó, meu Deus do céu, será? Não sei, vamos lá Eu separei, até que essa leva foi rápida aqui de perguntas, eu separei algumas interessantes Mas, infelizmente, achei aqueles famosos, né? Residuais Ah, tio Spook, me ajuda, me ajuda, me ajuda Tô com câncer, diabetes, leucemia, dengue, malária, tô com afitosa, sei lá Muita gente pedindo tratamento e, de novo, no e-mail errado, sabe? É por isso que é difícil ensinar certas coisas A gente tem que seguir as simples instruções na vida Tá? Então, assim, Spook Responde é pra uma finalidade Casas Assombradas é pra uma finalidade E tratamento, solicitação de ajuda é no limpezadecasas Arroba de e-mail ponto com As pessoas parecem que não entendem Depois eu fico feio na fita porque, pô Ah, tio Spook não responde meus e-mails Aí, quando eu fui ver, o cara mandou num e-mail que não tem nem nexo Aí eu que me danço, mas, ah, tudo bem Mas vamos lá, eu separei algumas perguntas interessantes aqui Coisas relacionadas ao canal Coisas relacionadas à minha vida Tá? Assuntos aleatórios É... eu realmente passo Porque se falar... ah, fala sobre projeção astral Eu nunca falei... não tenho vídeo disso no canal Fica difícil falar, tá? Outra coisa Essa semana eu cheguei até a bloquear algumas pessoas Por quê? De novo, solicitação de vídeos indevido, tá? Então, assim, fica me bombardeando de campo de concentração nazista Boate quis Coisas desse tipo de atrocidade Fala sobre atrocidade Olha, os canais de gordo, de sangue, de atrocidades Ficam em outras abas no YouTube, tá? Eu não falo sobre isso Não gosto de falar de campo de concentração Em respeito, obviamente, àqueles que se foram por uma atrocidade Tá? Não acho legal especular sobre esse tipo de assunto Boate quis Eu não quero lidar com isso Acho que as famílias estão sentidas Tá? Ficar olhando boate quis Ver o que aconteceu e tudo mais Não é uma coisa que me interessa Tá? Eu vou respeitar as famílias Eu vou respeitar aqueles que se foram Porque é assim No mundo espiritual nós temos que ter respeito Principalmente a família Que passa por situações Então ficar vendo espíritos de familiares ali Não vai ajudar em nada Tá? O que a gente tem que fazer É realmente orar para o anjo da guarda dessas pessoas Orar para Deus Para que essas pessoas sejam recolhidas Para que elas tenham realmente uma passagem tranquila E renasçam ou reencarnem na Terra Novamente para cumprir a sua missão Tá? Ponto Não tem que ficar vendo coisas onde não existe Então eu sinto muito Mas esse tipo de coisa Eu já expliquei Que pessoas do meu Twitter já estão cansadas de saber disso E eu tive que excluir Realmente bloqueei os e-mails Excluí do canal essas pessoas Porque parece que não aprendem Parece que gostam de ficar Enchendo os Pacová Como diz a minha avuela Vamos às perguntas Separei algumas aqui interessantes Lindiane Farias Olá Rodrigo Realmente está aqui Você fala Ah tio Spook Você que está inventando Nada foi inventado Eu não tenho que ficar inventando perguntas A Lindiane Se ela quiser escrever no box Lindiane Se você viu esse Spook responde Se você quiser confirmar Que realmente é o seu e-mail Confirme Você não vai achar que sou eu Que estou incentivando as pessoas A ficar fazendo sempre as limpezas Mas vamos lá Você tem razão Lind Parabéns pela sua percepção Sua percepção é real Todos aqueles que fazem a limpeza comigo E me contratam para fazer o processo De retirada dessas energias da casa Ou da pessoa Lembrando E essa técnica não é uma técnica de pai de santismo Não é uma técnica de terreiro De terreiro né Técnica aí dos atabaques Que muita gente acha que é Não Ela é uma técnica baseada em princípios da acupuntura Utilizada em hospitais Nos Estados Unidos No Oriente Na Europa No Japão Tem muita gente do Japão Tá Quem conhece essa técnica É muito legal Muito legal mesmo Só para fazer um adendo Eu lembro que uma vez Eu fui tratar uma família de chineses Tradicional aqui em São Paulo E hoje eles são meus pacientes Há 10 anos Para vocês terem uma ideia E o cara me ligou Falando Eu preciso que você venha aqui em casa Minha mãe está com problema E ela pediu a sua ajuda Tá bom Era a noite Peguei meu carro Fui Quando eu cheguei lá Ele estava dando uma festa Era uma festa da família deles Um jantar E eu fui lá Com as minhas coisinhas Assim A revelia né Calça Jeans E camiseta E tomei um susto Eu falei Cara Você está no meio de uma festa Um jantar E eu estou assim Ele falou Não, não importa Minha mãe pediu Você vai ter que fazer E passei pelos corredores da casa dele Todo mundo me olhando Geralmente orientais Então tinha coreano Japoneses E chineses E na hora que eu tirei as coisas Da técnica E botei em cima Passou um japonês O japonês olhou e falou Ah, essa técnica é tal, tal, tal Das Filipinas Falei, é Como é que você sabe disso? No Japão todo mundo faz O cara sabia E eu olhei e falei Gente Então é demais isso Quer dizer Oriente trabalha com isso E nós vivemos numa terra Baseada no princípio da igreja católica Da macumberia Macumbaria Não é mesmo? E infelizmente Essas coisas não vêm pra cá Só quando você gasta uma fortuna Pra poder ter esse conhecimento Infelizmente Sobre a sua questão Você tem razão Quando eu faço o processo De retirada dessas energias De todas as energias Da casa de uma pessoa Eu coloco uma pequena proteção É uma proteção que dura 30 dias Eu não posso interferir mais que isso No mundo espiritual E essa proteção dura mesmo Então assim As pessoas vão continuar sentindo Ao longo de duas semanas Três semanas E depois Essa proteção vai se esvairindo O mundo espiritual consome Essa energia E aí Obviamente É que vai dar conduta De vocês De como vocês trabalham Ou não isso Ou seja Vocês vão ter que mudar A conduta de vocês A postura A forma de pensar Ou ficar fazendo uma vez por mês Essa sessão de limpeza O que deveras é acessível Pra todo mundo Então assim Fazer uma vez por mês É ótimo pra casa Porque como a barreira Dura 30 dias Então Você se garante Ali pra entrada De qualquer tipo de energia Extremamente agressiva Mas de novo O que acontece na rua No seu trabalho E com você Aí é outra história Porque você pode levar Ou trazer coisas Pra dentro da sua casa Tá Mas aleatoriamente Eles não entram Tá Não entram Você tinha razão mesmo Parabéns pela sua percepção Parabéns mesmo Gustavo Coelho Lopes Joe Spook Muito bom dia Primeiramente gostaria De parabenizar Pelo conteúdo do canal Acredito ser o único Youtuber brasileiro A trabalhar com Sobrenatural De forma tão técnica Ética e verídica O que ao contrário De uma infinidade De canais Que trazem conteúdo fake Para ganhar inscritos Ou Os que lidam Com espiritualidade De forma amadora E sem preparo Seus inscritos Têm qualidade Acima de tudo É sério Tá aqui Em diversos vídeos Do canal O senhor cita Qual as formas As quais um espírito Pode ou não Se manifestar Batidas Sussurros E etc Gostaria de saber Até onde Um espírito Pode influenciar Sobre a matéria Desligar uma tv Conforme vimos No vídeo do Ambu Sobre pique Esconde sozinho O qual O senhor desmentiu Assim Desmentiu É uma palavra Meio forte Mas eu vou falar Sobre isso Abrir uma torneira Último vídeo do clone Minha antiga casa É mal assombrada E fica a sugestão Para análise Eu cheguei a fazer Ou mesmo empurrar Uma pessoa E deslocar objetos Afinal Até onde Eles podem influenciar O plano físico Forte abraço E continue sendo A luz que guia Tanta gente Poxa Gustavo Muito obrigado É o seguinte Gustavo É Eu Assim Eu não posso Falar Por todos Até porque Eu acompanho Poucos canais No youtube Existem muitas pessoas Que fazem trabalhos Muito bons No mundo Cada um Tem a sua finalidade Cada um Tem a sua forma De atuar Você tem Um médium Que eu trouxe No canal Que eu acho Sensacional Que ele ajuda Famílias Trazendo impressões Trazendo percepções E esclarecendo Sobre a espiritualidade Nos Estados Unidos E o cara trabalha Com isso Nossa Sei lá 20 anos 30 anos Tem médiums Muito bons Que levam o trabalho A sério Mas tem médiums Que parecem Que não completaram A escolaridade No sentido de A escolinha Do espiritual Porque não adianta Hoje em dia Infelizmente Não adianta nascer Dizendo Estou vendo coisas Nós temos que aprender Coisas Temos que ler Constantemente Temos que pegar As impressões De muitos escritores Que são escritores Considerados clássicos E começar A destrinchá-los Como se fossem Pilares Para poder Seguir em frente Muitos não fazem isso Muitos morrem Entre aspas Morreram No sentido de Nasce assim Morre-se assim Acabou Não evolui Não aprende Não descobre Coisas novas Inventam coisas Criam coisas Tentam Eludibriar Sem ter fundamento Antes mesmo De entrar Na mediunidade De cabeça Ou de buscar O mundo espiritual Como alicerce Para a sua vida Eu sempre falo Para as pessoas Estudem Entre numa ordem Esotérica Numa Rosa Cruz O martinismo Numa maçonaria Numa sociedade Das ciências antigas Mesmo se fosse A orto Que é a orde Templos Ordones A sociedade A estrela de prata Nossa Tem muitas ordens Secretas Os templários Sei lá Para que vocês Possam entender Entender os fundamentos Entender a parte histórica Dessa Da história Da magia Como aconteceu De verdade O martinismo Ensina O martinismo Ensina Como surge A Madame Blavatsky Como surge O Geraldo em Caos Como surge Para Celso Como surgem Todos esses caras Na história E o que eles Trazem Realmente De conteúdo De coisas legais Para as pessoas Então Antes mesmo De poder andar Na espiritualidade As pessoas Têm que fazer A sua escolinha Mas muitos médiums Hoje E médiums Que entre aspas Se consideram médiums Ou que falam Não Eu fui testado Fui comprovado Fui não sei o que E aí Quando chega Para realmente Fazer um trabalho Sério e honesto Não conseguem Por que? Porque não tem Um conhecimento Tem médiums Por exemplo Que se fundamentam Só no kardecismo E quando vão se defrontar Com a energia da Umbanda Ou com a necessidade De conversar Com guias de Umbanda De uma pessoa O cara não sabe O que são Então quer dizer Está faltando coisa Está faltando conhecimento E muita gente Prefere não estudar E fica assim Os canais do Youtube Eu vejo os canais Como entretenimento Então assim O canal do clone Por exemplo O canal do clone É um entretenimento Para as pessoas Quer queira Ou quer não queira É a maneira dele Entreter Tem pessoas que criticam Então não assiste Tem pessoas que gostam Da figura dele Do carinho dele Do carisma dele Com o público O clone é uma figura Carismática Eu gosto muito do clone Porque ele realmente Entendeu O que eu sou E ele fala Cara Eu fiz meleca Você me ajuda? Ajuda E a gente conversa Ele me ajuda muito Com o Youtube Com coisas que eu preciso Com o canal E tudo mais Que as pessoas Ainda não perceberam O Ambu Por exemplo Ele tem a forma dele De trabalho É a forma dele Como o público Quer que seja o Ambu Play A forma como é a proposta Do canal dele E quem tem que criticar O Ambu São os escritos E não eu A minha intenção É ver o que realmente Acontece Numa brincadeira do copo Num tabuleiro ao ixo Aqui eles trazem Para os escritos dele E eu olho e falo Cara Ambu Tem um negócio sério Atrás de você Se ele quiser Entrar em contato Comigo Pedir ajuda Aí é ele Os escritos É que realmente Vão determinar Se o que o Ambu Está fazendo é legal Ou não é legal Se vale a pena ou não E tem a briga Dos escritos Tem a briga De conseguir público Porque se você pensar Numa empresa É market share Eu estou conseguindo mercado Quanto mais inscrito Mais eu pulverizo A minha presença Na plataforma E aí vai Tá Agora sobre a sua pergunta Sobre até onde Eles influenciam Gustavo Assim Eu vou ser honesto Assim como fui honesto Para muitas pessoas Tá Eu raramente Na minha vida Vi manifestações espirituais Como a gente vê em Hollywood Pouquíssimas vezes E assim Eu já contei isso No canal do Ambu É uma história Que aconteceu comigo E que realmente Eu fiquei impressionado Mas por que? Tá Por que que acontecem Manifestações espirituais? Entidades Do mundo espiritual Sejam espíritos obsessores Ou outras criaturas Eles se aproximam Com uma intenção Com você Alguns são espectadores Então eles entram na casa De uma pessoa E ficam olhando Eles olham Eles olham Eles olham Para entender O que é aquele ambiente Mas eles interpretam As pessoas Como energias Então eles veem As falhas Do ser humano Então eles olham O corpo de energia Da pessoa E percebem Tipo Se eu entrar por aqui Eu subo a energia dele Eu transformo ele No que eu quero Eles tem interesses Interesses quais são? De continuar existindo De continuar vivendo De continuar se fazendo presente Imagina uma criança Que você tira o brinquedo dela O que que ela faz? Ela chora Birra Te bate Te morde E quer o brinquedo dela É a mesma coisa Quando você morre E você não quer se desapegar Da matéria Você quer continuar existindo A sua forma de existir Qual é? Se conectar às pessoas Porque você se alimenta Da energia das pessoas Seja uma energia física Uma energia emocional Uma energia mental E aquilo vai te deixando Cada vez mais forte Perante a família Perante as pessoas Quando uma entidade Entra na casa Ele pode mover objetos Qual é o intuito dele Mover objetos? Ele realmente quer assustar? Então ele vai pegar Sei lá Um notebook Vai levantar aqui Vai levantar Dizendo Não vai Ele não vai Pensa que se como você Se você fosse um obsessor O que você faria? Para ele movimentar uma matéria Ele tem que gerar Uma energia extremamente agressiva Porque são as únicas energias Que eles vão ter São as energias mais instintivas Que são ou energias sexuais Aí tem os obsessores sexuais Ou energias de raiva Ódio, ganância Égua, apego Que são as coisas Mais primitivas Do ser humano São emoções primitivas Que surgem Logo no início Da vida do ser humano Então eles trazem Essas sensações Mas para potencializar isso Cara, ele tem que estar irado Ele tem que estar bravo Com todo mundo Ele tem que estar realmente No tirar o meu pirulito Quebrar o meu brinquedo Mas é raro Eu vou falar sendo honesto Eu trabalho com isso Eu estudo há 25 anos 26 anos Eu trabalho com isso Ajudando pessoas há 15 anos Eu nunca vi Eu morei num apartamento Que era realmente Uma energia pesada E eu adorava aquele apartamento Eu tive Sobre a matéria A manifestação só de Desligar a televisão Ah, foi a mesma coisa Que aconteceu com o Ambu Não, não foi Foi uma coisa Meio que Eu tive a culpa Por quê? Eu estava jogando videogame E era um momento Em que Metodicamente Era o horário Que eu iria sempre Fazer minhas orações Muito bem E eu estava jogando Meu Borderlands Adorava Borderlands Do Xbox Quem jogou Sabe que o negócio É viciante Eu adorava Borderlands E estava jogando lá De repente Eu vi um flash Branco passando Eu sentia uma coisa estranha Eu falei Pô, deve ser o jogo Sabe aquela coisa Do Pikachu Que dá aqueles Cuidado Pode sofrer epilepsia E de repente O flash branco Surge na minha frente Eu olho Ele desliga a TV Pum Se ligou Eu falei Cara Espera eu salvar o jogo Aí eu me liguei Falei Puts Eu olho O horário de meditar O horário de orar Pedi desculpas Aí fui Foi o único fenômeno Que eu vi Sobre a matéria Aconteceu Em toda a minha vida Sobre a matéria Foi esse fenômeno Que aconteceu Isso pode acontecer Na casa de vocês Cara É raríssimo Principalmente que Quem fez aquilo Não foi um obsessor Foram guias espirituais Relacionados a Processo de oração O meu processo de oração Que eles observam A minha devoção Eles observam A retirada das energias ruins Ao longo do processo de oração Que eu faço no fantasma Em minha casa O resto Gustavo Cara Assim Eu não vi Eu não acredito Eu sei que eles não fazem Isso sobre a matéria Então pra mim É difícil Acreditar Que realmente ocorra Na casa de uma pessoa Nos EVPs Eu nunca gravei A cadeira da sala Sendo arrastada Nunca Eu só tenho realmente As batidinhas Os estalos Os sons da madeira Mas eles são muito sutis Então assim É como se eu desse Um toquezinho Na mesa Mas quando captado Por um microfone Direcionado a essa matéria Parece um estrondo Então não se sabe Honestamente Gustavo Eu Nunca vi Nenhuma entidade Além desse caso Que aconteceu comigo Na casa das pessoas Quando eu fui Quando eu gravei Quando eu tratei Ou dentro da minha casa Quando eu provoco As entidades No testando dele Tá bom? Eu provoco Eu irrito Eu potencializo A fúria delas Pra que elas Façam algo Nunca Fizeram Bom, vamos lá Filipe Olá Spook Espero que perceba Porque eu sou De Portugal E há palavras diferentes E até a escrita Diferente Filipe Ah, não se preocupa Com isso, tá? O que importa É o sentido Tem muita gente Que não é de Portugal Que são Crianças de 9, 10, 11, 12 Anos de idade Que quando me escrevem Às vezes A sentença Fica tão confusa Tão complicada Que eu tenho que Pedir pro corretor Fazer os ajustes Ou colocar acentuação E tudo mais Porque Às vezes Realmente fica difícil Entender Eu tenho algumas dúvidas Em relação à espiritualidade Gostava Gostaria de saber Se é possível Um espírito De uma pessoa De um lugar Do mundo Estar em outro lugar Por exemplo Um espírito japonês Ir ao Brasil Obrigada pela atenção Filipe É possível Mas como Acontece isso Filipe A gente fez a prova Eu tenho um vídeo Eu tenho que agradecer muito Um youtuber do Japão Chamado Eric Tanimura E não é nem Para puxar o saco Do cara Mas é assim O Eric me ajudou muito Muito E eu acho que ele nunca percebeu isso Porque eu raramente falo com o Eric A gente tem um amigo em comum Que é o Max Que ele é do Twitter Foi o Max que me trouxe A proposta de gravar Os vídeos do Eric E do Midnight Que são dois canais do Japão E o Eric E o Eric me ajudou muito Mas muito mesmo E ele trouxe coisas muito interessantes Para o meu canal Quando ele trouxe um conteúdo Da TV japonesa Então ele pegava o conteúdo Da TV japonesa De terror E colocava a legenda E mostrava para os brasileiros Dizendo Olha que legal TV japonesa Mostrando coisas de horror E era legal Porque eu conseguia ver nitidamente O que estava acontecendo Nos bastidores das gravações E tinha um médium japonês Que é um espetáculo Aquele cara é muito bom Muito bom mesmo E durante um processo Num vídeo de um templo japonês Que eles vão Visitam Não o Eric obviamente Mas o canal japonês Eles vão com uma câmera Com os comediantes E tudo mais E tinha um espírito Dentro do templo De uma mulher Que tinha feito um aborto E eu vi aquilo E eu falei Poxa Deixa eu ver Se eu consigo captar Alguma coisa Algum pensamento Alguma energia Alguma sensação Desse espírito Dessa mulher E de repente Aparece ela na sala É real Está no meu canal Pode ir lá Na análise espiritual Ver os vídeos do Eric Apareceu na minha sala E aí eu gravando Eu paro Eu viro para a porta E ela vem andando Pelo corredor E tentou entrar Mas os universitários Seguraram Porque aqui É meio que controlado E aí ela ficou na porta E no lapela No lapela Filipe Você escuta O murmúrio dela Que fica E eu falo com ela E eu falando O murmúrio É a vibração Sobre o lapela Obviamente ela não está Falando Ela está É uma energia Do corpo de energia dela Que se conecta Que se conecta no meu corpo De energia E eu consigo escutá-la Ou consigo ter as percepções Do que ela está falando Então ela fala para mim O que aconteceu E eu traduzo para vocês Né? A emoção Os pensamentos E aquela vibração Eu gero a intenção dela Ah, mas ela fala japonês De o Spooky Não é assim que funciona Gente Eu já expliquei isso no canal Tá? Ele pode falar finlandês Japonês Norueguês O que ele quiser falar Até a língua do P O que acontece? Na hora que A intenção Da Né? Daquela energia Se conecta A minha Eu interpreto O que ela quer dizer Então eu gero As minhas palavras É como se você Eu martelasse O teu dedão do pé Você gera Uma Uma emoção Da dor E você tem que me explicar O que é a sua dor É isso É a mesma coisa Você está interpretando Uma sensação Uma emoção Por meio de palavras Então eu pego A vibração dela E interpreto O que ela quer dizer E ela confirma Né? Obviamente Então você escuta No lapela Eu recomendo Que vocês assistam Então é o seguinte Pelo pensamento Eu consigo atrair Qualquer entidade Porque eu jogo A minha intenção Ela capta Essa intenção Porque é uma vibração Do meu corpo de energia Que vai até lá Por meio Da minha forma Pensamento Por meio Do meu pensamento Da minha intenção E ela devolve Isso Quando ela devolve Ela veio junto Então eu posso Me conectar Sim Tá? E aí eu faço Essa Essa ponte Vamos lá Mateus Mateus Esteves Olá Tio Spooker Meu nome é Mateus Tenho 18 anos E sou do Rio Grande do Sul Sou inscrito Desde o início Aqui no Spooker Minha dúvida É a seguinte A falta de interesse Das pessoas Em buscar conhecimento Hoje em dia Pode de certa forma Fazer com que Elas comecem A agir de maneira Bestializada E desse jeito Acabar nos afastando Da luz? A pergunta pode parecer estúpida Mas tenho a sensação Que as pessoas Têm tanta preguiça De aprender Ir atrás Do conhecimento E ficam perdendo O tempo demais Com as coisas desnecessárias E assim Perdendo a capacidade De pensar E se aprofundar Em diversos assuntos Como espiritualidade Por exemplo Acabou vivendo apenas Com instintos básicos Para sobreviver Como as de comer Fazer sexo Dormir Assistir filmes Agradeço a você Agradeço a você Ao Nando Moura Apesar dele Não ser a pessoa Mais coerente Do mundo Tenho aprendido Muitas coisas Com ele Entre outros Que oferecem a nós A chance de obter conhecimento Continuo com Excelente trabalho E abraço É sério Eu engasguei aqui Porque eu falei Nossa o Nando Moura Será que ele está Me chamando de Nando Moura Ou é o Nando Moura O Nando Moura Virou algumas discussões Aqui no meu canal Porque Eu assisto O Nando Moura Por que assistir O Nando Moura Eu assisto Porque eu estudo Música Eu estudei Muitos anos Eu parei um pouco Mas O Nando Ele é um excelente Professor de música Quer queira ou quer não As pessoas que criticam ele Talvez pelo fato De ele ser Uma personalidade Muito forte No Youtube Ele ter as características Ser um cara briguento Ser um cara incisivo Eu não tenho nada Contra o Nando Moura Ao contrário Eu gostaria até De um dia conhecê-lo Porque ele deve ser Uma pessoa bem diferente Do que a gente vê no Youtube Eu tenho absolutamente certeza Uma absoluta certeza Disso Eu não tenho uma opinião política Eu não sou Eu sou uma pessoa mais religiosa Do que um ser político Então Eu não Não acompanho isso Quando eu quero saber De alguma coisa Da política Às vezes eu vou procurar Na internet Para entender O que está acontecendo E o canal do Nando Ele traz Alguns pontos de vista Sobre isso Mas sobre a questão Do conhecimento Realmente Conhecimento é poder Hoje em dia Conhecer as coisas Saber E poder trabalhar As ferramentas De conhecimento Hoje Quem consegue isso É uma pessoa Que tem poder Tá E eu vou dizer Antigamente O Matheus Para você conseguir Um bom emprego Você precisava Ter uma boa faculdade Então as boas faculdades Aqui em São Paulo Por exemplo Você tem A FGV Faculdade de Atulio Vargas Você tem O Largo São Francisco De Direito Você tem Mapu Que são Faculdades respeitadas Eu fiz Mauá Tá Que tem um nome Muito bom no mercado Então antigamente A gente precisava Ter uma faculdade Hoje Você precisa ter Uma pós Uma especialização Como um MBA Para você se diferenciar Tá E eu tive que fazer Pós-graduação E fiz MBA Eu fiz MBA Numa faculdade Chamada Fipecaf Em finanças Comunicação Relações com investidores Para poder realmente Ter um currículo Mais forte E quando eu for Procurar um emprego Eu bato na porta De uma empresa Dizendo Olha Eu tenho aqui Um conhecimento Muito maior E bem diferenciado Para poder fornecer Para essa vaga Então eu me destaco Dos demais A mesma coisa acontece Com a espiritualidade Não adianta você Nascer com um dom Ou uma habilidade Sendo que você Não aperfeiçoa Não desenvolve Não estuda Não realmente Cria possibilidades De atuação Ou de direcionar Esta espiritualidade Os antigos médiums Infelizmente As pessoas que nasciam Com mediunidades Eles hoje São pessoas que estão Limitadas Limitadas no que? No mundo espiritual Delas Eles ficam No cubículo Deles Infelizmente Nós temos que estudar Hinduísmo Xamanismo Budismo Ir em escolas Budistas Para conseguir aprender Seja As diversas famílias A Pema A Cajio E qualquer outras Escolas Que você consiga Aprender cada vez mais Aperfeiçoar Os seus pontos de energia Aperfeiçoar Seu conhecimento Sua sabedoria As suas habilidades Refinar O seu corpo de energia Torná-lo uma pessoa Muito mais perceptível As coisas Estudar O esoterismo As grandes escolas As A gente brinca As artes Da magia Então Uma rosa cruz O martinismo Como já foi dito Você poder Estudar Aprender Aperfeiçoar Conversar De igual para igual Com um rabino Com um maçom Com um rosa cruz Porque você tem conhecimento Para isso E conhecimento Abre portas Então você consegue Articular A mesma coisa Na espiritualidade Então Eu trabalhando na Umbanda Trabalhei dez anos Na Umbanda Me faz ter As habilidades De poder Entrar na casa De um bandista Olhar e falar Poxa Aqui tem um Exu Aqui tem um caboclo Aqui tem um preto velho Porque você vibra Você aciona A vibração Você relembra Aquela vibração E você consegue Identificá-los Na casa de uma pessoa E o legal É que você sabe Que aquilo não vai fazer mal A ninguém Por quê? Porque é uma crença E deve ser respeitada Você consegue entrar Na casa de um hindu E entender O que tem lá dentro Sem discriminar Conhecer as alegorias Seja Krishna Vishnu Lakshmi Lord Ganesha Saber que Shiva É um homem E não uma mulher Porque muita gente Acha que Shiva É uma mulher Tá? Então Tem tudo isso E infelizmente As pessoas Não tem tempo Hoje Pelo fato Das informações Serem rápidas De poder acumular Conhecimento Como antigamente Nós tínhamos que ler Livros Hoje você entra no Google Você já tem aquela informação Pronta E você simplesmente Vomita aquilo Sem saber Da onde vem Como surgiu essa ideia Da onde vem Toda a elaboração disso Por exemplo Se você perguntar Para as pessoas Quem escreveu a Bíblia Ninguém sabe Pergunte Pergunte Mas quem escreveu isso Quantas pessoas Escreveram Os manuscritos sagrados Quantas Eu sei Eu pergunto Para vocês Ninguém sabe Vai todo mundo Correr no Google Não é mesmo Vai todo mundo Correr Aonde surgiu Né Então é isso Que eu falo Mateus As pessoas Tem que ter conhecimento Tem que buscar aprendizado Antes de trabalhar Antes de colocar a mão Na massa Antes de poder estender a mão Para ajudar uma pessoa As pessoas tem que se questionar Antes de eu buscar Tratar um ser humano Eu fiz mestrado em Reiki Eu fiz Magfile Healing Eu fiz Todas as Essas ramificações Do Reiki Tantric Reiki Nossa Karuna Reiki Shamanic Reiki Eu fiz um monte de coisa Por quê? Porque eu queria ter alicerces Para poder Entender o que é energia Trabalhar a energia Eu fiz Tai Chi Liang Gong Qigong Kung Fu Eu fiz Garra de Águia Eu fiz Shaolin Para trabalhar O processo de energia Para poder conduzir Um corpo mais saudável Para poder atender As pessoas Quanto tempo leva isso? Ninguém Hoje quer gastar tempo Ninguém As pessoas querem As coisas prontas Ok? É isso Tem médium que diz Nasci assim Estou pronto Mentira Quando aparece um obsessor Na frente A pessoa corre Mas corre Que parece o Forrest Gump Ali com as pernas Tortas Desesperado Fugindo Tá? As pernas Tortas Eu te garanto Que essas pessoas Tem Mas vamos lá Luiz Gustavo Olá Rodrigo Olá Rodrigo Eu estava assistindo Alguns vídeos Na internet Quando me deparei Com uma pergunta Nos comentários Mas o que mais Me chamou a atenção Foi o fato De eu ter encontrado Ela várias vezes Ao longo da minha vida E nunca ter tido A resposta concreta Para respondê-la Será ela 42? Sei que você também Já viu uma pergunta Várias vezes também É aquela pergunta Muito utilizada Pelos ateus Se Deus é onipotente Porque ele não acaba Com as guerras E a fome Ah, essa pergunta é fácil Luiz É absurdo Porque As pessoas hoje Acham que Deus Realmente vai descer Dos céus No seu cavalo De fogo Né? Ou na sua carruagem Alada E vai levantar a mão E vai destruir Todas as pessoas ruins E só vão sobrar As pessoas boas Deus não pode destruir A sua própria criação Ele estaria indo Contra ele mesmo Tá? As pessoas Têm um tempo de vida Chamado karma Né? Então quando o karma Consome Ela é retirada da terra E recolocada Em uma outra situação Mas quem causa As guerras e a fome? Quem causa? É Deus? Não É o ser humano O que movimenta hoje O ser humano A fazer esse tipo de coisa É dinheiro Poder Sexo São todos os movimentos Todas as sensações Mais primitivas Do ser humano Por que que acontecem As guerras? Tá? Por que? Ou guerra acontece Por uma situação econômica Então vamos lá Os árabes tem petróleo Eu sou os Estados Unidos Eu quero que realmente Eu tenha hegemonia Sobre o petróleo Os árabes aumentam O preço do petróleo Eu quero que o petróleo caia Então começa a ter Uma disputa de interesse Se os árabes não seguem O que o americano quer O americano vai lá E faz um estrago Isso foi um exemplo banal Mas só pra você entender Tá? Guerra Por exemplo Aconteceu lá O atentado de 11 de setembro Não é mesmo? O aviãozinho bate na torre A torre explode Morre um monte de gente Aí o que acontece? O ser humano O americano Se arma Ele vai até as lojas Compra armas E se prepara pra uma guerra Isso move o que? A economia Então infelizmente Nós estamos vivendo Um princípio Que tudo está atrelado A economia A poder A dinheiro A ganância É Deus que faz isso? Não É o ser humano Por que acontece fome? Em certos países Nós temos uma miséria absoluta Em outros países Nós temos uma riqueza absoluta Porque o ser humano Cria isso Por que o ser humano Não vai ajudar as pessoas Que estão passando fome? Por que? Porque ele não tem interesse Naquela terra Ele não tem interesse Naquelas pessoas Por que ele vai até a Somália? Ele não vai até a Somália Por que ele não vai até a Etiópia? Porque não tem nada lá É uma relação de troca O ser humano Trabalha com uma relação de troca Se você tem alguma coisa Que me interessa Eu lhe dou algo Que lhe interessa São as relações Entre os lugares Brasil funciona dessa maneira Com a Argentina Argentina funciona com o Brasil Brasil funciona assim Com os Estados Unidos Então nós temos Relações de troca É assim que funciona São tarifas São Você me dá isso Eu te dou aquilo Beleza Igual Igual Vamos reduzir o preço Para ficar um acordo amigável Funciona assim Não é Deus que arbitra isso É o ser humano O ser humano cria Moeda de troca Cria escambo Cria dinheiro Cria as relações De quanto vale o meu produto Quanto vale A sua necessidade básica Da existência Você precisa de uma calça Legal Mas você quer uma calça da Leves Você quer uma calça Sei lá Armani Custa 100 vezes mais caro Você vai e compra Por que você precifica dessa maneira? Porque acha o que vale Qual a função da calça? Me vestir Mas eu quero que me vista bem Eu quero que chame a atenção das pessoas Eu quero que atraia as pessoas Você estipula o preço É oferta e demanda E aí surge a miséria no mundo Alguns são mais ricos Outros são mais pobres Não é Deus que arbitra isso É o ser humano Briga com o ser humano Não olhe para cima e fala Pô Deus Por que eu nasci com o iPhone 10? Deus vai olhar e falar Você nasceu cara Cria suas possibilidades Eu lhe dei vida Agora gere possibilidades Aí você vai ver ao longo da sua vida Exatamente essa relação Pobreza e riqueza Então não culpem a Deus por isso Culpem o ser humano Ele que cria as moedas de troca Ele que cria a mais-valia Luana Alves Oi Rodrigo Me chamo Luana Eu tenho duas pequenas dúvidas Lá vem O que tu entende de milagres? Milagres é um nome, né? Ô milagres Cadê o café? Tá pronto? Se o milagre não acontecer É porque não teve tanta fé Luana, querida Luana E essa é uma pergunta muito legal Porque assim Quando eu estive com os filipinos E eu aprendi essas técnicas legais Para tratar as pessoas E tratar câncer, leucemia Doenças terminais Coisa desse tipo, né? A gente falava Putz, a pessoa se curou É um milagre Ele ria Eu falava Pro ocidente É milagre Pro oriente É uma ciência Mas você fala Cara, peraí Vocês é que acreditam em milagres Porque a constituição Da religião de vocês Da crença É a seguinte Existe Deus Existe os santos E existe os padres Bispos Tudo da igreja católica Beleza Fora isso O que acontece É milagre No oriente Não é milagre No oriente É uma ciência Uma ciência Baseada em acupuntura Baseada em princípios De bioenergia Baseada Na combinação De fatores Até mesmo Ervas Técnicas De cura E tudo mais Que para eles É tranquilo É baseado em um princípio Esse princípio É respeitado Agora Quando você coloca A igreja católica Acima de tudo Para a igreja católica O que acontece Tipo Ups A pessoa se curou É um milagre Quer dizer Não pode existir Mais nada Além disso Quer dizer Não tem fundamento Se a igreja não sabe explicar É milagre Então para nós Do outro lado É milagre Para eles É o dia a dia Tá Então assim Não é uma questão de fé Porque eu por exemplo Trato ateus Qual é a fé do cara? O cara não tem fé nenhuma O cara chega para mim E fala Cara Eu estou com um problema sério De saúde E não acredito em Deus Eu falei Mas eu não vou Fazer você acreditar em Deus Eu vou te curar Eu vou te ajudar No processo de recuperação Da sua enfermidade Você não precisa acreditar Você precisa só me permitir Na hora que o cara chega E fala Eu lhe dou a permissão Para você poder me ajudar É o que eu preciso Não existe fé O que existe é bom senso Adriana M Olá Rodrigo Já ouviu algumas Várias pessoas Dizerem que o continente Africano É tão pobre Desigual E sofrido Por causa do comportamento Religioso Do seu povo Olha o preconceito Por causa de suas Práticas místicas E por causa do que Se faz Presente nelas Seria isso verdade? Não A África tem uma espécie De maldição? Não Adriana Vamos lá Eu fiz a mesma pergunta Quando eu estive com Babalorixás africanos Tá Quando eu estive com Os babalorixás africanos A gente entrou Num consenso Dizendo E aí Por que existe Tanta pobreza na África? O cara falou Peraí Que África que você foi? Se você vai para a África do Sul Existe riqueza Se você vai para Angola Existe riqueza Se você vai para alguns lugares O cara me falou Existem alguns lugares na África Que os templos São construídos Com portas de ouro Maciço E por que? Ele falou Não é É como o mundo quer ver a situação É a mesma coisa que o Brasil Infelizmente Vamos ser muito coesos Onde está a riqueza? Se você olhar o Brasil O Brasil todo é rico Em termos de natureza Flora e fauna Perfeito Agora Em termos de poder aquisitivo Nós temos Sul e Sudeste Muito ricos Norte e Nordeste O Nordeste ficou rico ao longo do tempo Mas existem ainda regiões O Norte e Nordeste Que não tem água Não tem água E o mundo Quando vem filmar No Brasil Que eles acham que a capital É Buenos Aires Eles olham e falam Cara Olha a miséria Que é o Brasil Peraí Miséria? Cara Vem aqui em São Paulo Vai no Rio de Janeiro Vai sei lá Em outros estados Você vai ver que existem lugares incríveis Existe movimentação financeira Absurda Bolsa de valores de São Paulo Empresas movimentando bilhões Por dia Você fala Cara Que tipo de coisa que você está vendo Qual é a sua referência A África não tem maldição nenhuma É como nós vemos a África Eu uma vez Eu estive em uma reunião De empresas Porque eu trabalhei no mercado de capitais E eu tive uma reunião Com o pessoal da Eletrobras Tá Que é uma companhia Que é constituída Por Furnas Eletronorte Angra Outras centrais energéticas Ali Que envolve a companhia E eu estava A gente estava Num anfiteatro Onde a empresa Iria fazer a apresentação O presidente da companhia Iria apresentar A situação financeira Da companhia E aí entraram Pessoas Não Sem brincadeira Afrodescendentes Todos Entraram Acho que uma comitiva De 15 a 20 pessoas Com ternos Armani Todos ricos Em ouro Joias Brilhantes Você falava Peraí Caramba Mas destoava de todos Ali Por quê? Porque nós éramos Executivos simples Nós não tínhamos Nada de ouro Em compensação Eles tinham tudo de ouro Gargantilhas de ouro E tudo mais Aí eu fui conversar Com um deles Porque eu vi que ele falava O português de Portugal Aí eu perguntei para ele Você fala inglês? Fala português? Ele falou Não Eu falo português Eu sou de Angola E nós viemos aqui estudar o case da Eletrobras Para poder levar esse case para a África Ou seja, como é constituído uma termoelétrica Como funciona todo o processo de construção e elaboração E eu falei Nossa, que legal E me conta Quem é você? Ele falou Eu sou um africano Que fui levado Por causa de um programa educacional Ele foi levado para Harvard Se formou em Harvard Ele volta E ele ajuda o país dele Com princípios de educação Ou seja, ele cria oportunidades Ele gera riqueza E ele vai conhecendo o mundo Trazendo oportunidades Para o país E o cara tinha mais ouro Do que eu já tinha visto na minha vida Relógio, anel, brilhante Eu falava Gente do céu Esse sim está banhado no ouro E era sensacional ver isso Quer dizer Nós vemos a África Como o mundo quer que nós observamos a África E às vezes não é essa a realidade Tem que tomar cuidado com as impressões A África do Sul é maravilhosa Dizem que é um lugar incrível Mas se você for para Congo Se você for lá para a região central da África Você vai ver algumas desigualdades Eu não sei Madagascar Eu não sei como é que é lá Mas a costa do Marfim A parte da costa toda leste Dizem que é lindo lá É uma grande riqueza E muitas construtoras brasileiras foram para lá Camargo Correia Foram para lá Para poder também ter oportunidade De trabalhar com aquele país Então cuidado com as nossas impressões Não existe maldição na África Não existe nada disso Pode ter uma desigualdade financeira Em alguns lugares Outras não Como tem em todo lugar do mundo Vamos lá Wanderson Assis Vi seu vídeo sobre reencarnação Duas vezes Mas ainda tenho dúvidas Sobre algumas questões A ideia de reencontrarmos pessoas conhecidas No outro lado Isso acontece? Não Ou cada espírito passa por um processo particular? Mais essa sua segunda pergunta Que reencarnamos ou renascemos próximo de pessoas conhecidas? Não Que escolhemos as dificuldades a serem enfrentadas nesta nova vida? Difícil Qual o seu ponto de vista sobre essas ideias? Que tipo de visão sobre isso você pode nos passar? Agradeço pelos ensinamentos que tenho obtido com seus vídeos Wanderson, vamos lá Nós temos que tirar os isis, 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 isis Muito disso aqui Infelizmente Infelizmente Mas sendo honesto Vem da doutrina kardecista Tá? O kardecismo traz essas coisas já precificadas Ó, vai acontecer isso? Vai acontecer isso? É isso? É isso? É isso? Fechou? Ponto? Próximo Não é assim Funciona Tá? Eu Assim A minha vida espiritual Desde criança Foi muito escancarada Eu já tive contato com pessoas que eu conheci em vidas passadas Mas cara, foram acasos assim De encontros Mas, de novo A ideia não é bem assim que funciona Tá? Então vamos lá A ideia de encontrar pessoas conhecidas no outro lado Isso acontece? Cara, quando você falecer O que eu já vi Eu vi acontecer com a minha avó Tá? Quando eu tive o acidente de carro Eu vi acontecer comigo É engraçado Mas assim Por ser uma situação Estranha A ideia da morte O mundo espiritual Ele trabalha com Pelo menos uma zona de conforto O que significa o quê? Quando você falecer Porque você vai falecer Ele prefere trabalhar com Energias próximas a você Que venham lhe recolher Pra que você não fique assustado Pra que você não fique temeroso Pra que você entre numa situação mais de conforto Então pode vir acontecer Que pessoas da família Vir te levar Então, por exemplo Seu avô morreu Tá? Se acontecer realmente Uma janela kármica dele Estar no mesmo tempo Pra poder recolher você Ele vai vir Ele vai te levar Da mesma maneira que a minha bisavó Quando eu sofri o acidente de carro Ela surgiu E olhou pra minha cara e falou Rô Não é a sua hora Tá? Porque ela te conforta Então Acredito Eu Pelas situações que eu passei E pelo que eu vi acontecer De pessoas ligadas à sua família Virem te confortar E te levar Depois disso Cada um vai passar por um processo particular Você não vai estar lá numa fila Fila dos desencarnados Que você vai ficar Ah Que saco Aí parece o cara Pipoca Charuto Cigarro Torta de laranja Ninguém vai fazer um negócio desse Tá? Teve um cara que me perguntou Poxa Teve uma médium famosa de televisão Que disse que Os artistas de cinema Têm uma fila especial Os outros têm outra Quer dizer É absurdo o preconceito da cabeça Dessa Dessa médium imbecil Que diz que Quer dizer Uma fila especial pra Mick Jagger Uma fila especial Sei lá Pra Tom Cavalcante Uma fila especial Quer dizer Comediantes Atores famosos Jornalistas Escritores clássicos Né? É absurdo Quer dizer Vai ter uma fila que vai ter Mozart, Beethoven Bach Aikovsky Nossa É absurdo É um conhecimento de idiota Claro que não, cara Quando você for pro outro lado Você nem vai estar preocupado com as coisas Você vai estar sendo guiado Levado Por figuras que vão te conduzir a um processo Que encarnamos ou renascemos próximo de pessoas conhecidas Também não é uma verdade Pode ser que aconteça Pode ser que não aconteça Pode ser que Deus por uma situação Queira lhe colocar Lá no Japão E o seu pai que faleceu Vá pra Austrália Quer dizer Vocês não vão se encontrar Vocês vão nascer em lugares incontinentes diferentes E vocês vão crescer de maneiras diferentes A combinação da história de vocês nesta vida Não precisa se repetir na próxima, tá? Teve uma outra médium aí famosa de televisão Que tá até pra vontade de bater, viu? Porque é o cúmulo No caso, por exemplo, da Susana Richthofer, né? Que dizem que ela matou os pais Que dizem que o pai dela matou ela na vida passada Quer dizer, ah, meu pai me matou na vida passada Eu fui e matei ele nessa vida Parabéns Aí você vai lá Na frente do delegado, né? Da polícia O cara vai te perguntar Por que você matou o seu pai? Ah, porque ele me matou na vida passada Ah, tá liberado Não, não, não Ele te matou na vida passada? Matou Ah, tudo bem Olho por olho, dente por dente A senhora resolveu o problema? Resolvi, matei Tá liberado Ela falou isso Por isso que eu não gosto disso, cara Mas vamos lá Que escolhemos as dificuldades a serem enfrentadas nesta nova vida Então As dificuldades De novo, eu acredito Você não vai escolher nada Quem vai determinar tudo isso É uma situação onde Essa energia chamada Deus Porque Deus não é uma personificação Não é um personagem, não é um avatar Ele é uma energia É que vai determinar por situações N situações Onde você vai renascer ou reencarnar Você não vai determinar Existe uma história assim Onde grandes lamas Escolhem desafios nesta vida Por meio de práticas Então existem práticas que você faz Que você determina os desafios que você quer seguir Na próxima vida Tipo Nascer em terras Onde realmente Seja difícil O acesso à informação Então eles adquirem Se relembram Por exemplo O conhecimento da vida E conseguem ensinar as pessoas Então desafios desse tipo Sabe Eles têm sim Essa força de vontade Porque quanto mais Quanto mais karma Vamos dizer assim Difícil de você poder trabalhar Ou situações complicadas De você poder trabalhar Mais é compensador na mente deles Mas eu acredito que para pessoas normais Isso não se encaixe Qual o seu ponto de vista sobre essas ideias? Já falei todas elas Então tá bom Bom, tem uma pergunta aqui Que eu vou ter que chamar uma pessoa Para me ajudar a responder Tá bom? Então eu vou só dar uma Uma travada aqui na câmera Para poder chamar ela Para preparar o ambiente aqui Porque é uma pergunta direcionada A Tia Spook Então Só um minutinho Então vamos lá Esta pergunta Fá para Tia Spook Letícia Ecardi Boa madrugada Tio e Tia Spook Não sei se responde pergunta Sobre a Tia Spook Não é melhor ela falar Poderia até fazer um Spook Responde ao lado dela Ela é belíssima a propósito Minha pergunta é Você disse que a Tia Spook É formada em teologia Logo Como ela reagiu A sua clara evidência Do ponto de vista Da ciência Não sei se comentou Se ela tem alguma Mediunidade Ou algo do tipo Obrigada por todo conhecimento No Cedido Abraços e beijos Tio e Tia Spook É uma pergunta inteligente Interessante Dizela, né? Vamos lá Vamos lá Bate em mim Bate Ela me agride a noite Sabe? Me bate Mentira Para Fala mentira Vai lá Assim Do ponto de vista Pessoal Letícia O fato do Rodrigo Ser clarividente Estar envolvido Com as questões Espirituais Pessoalmente Não me causou espanto Nenhum Porque eu não sou Só teóloga Aliás Eu sou teóloga E eu sou mestre Em ciências Da religião Que aí sim Tem um embasamento científico Maior Do que a teologia Porque a teologia Em si Ela é uma ciência Mas ela dialoga muito Com os sentimentos Do ser humano Em relação ao divino Então assim Do ponto de vista Científico Não tem o que colocar Porque assim Como teóloga É uma manifestação É um fenômeno religioso Simples assim Mas te assusta? Não Te impressiona? Não Tem situações Que a clarividência O trabalho que eu faço De tratar as pessoas Mas te assusta? Não Não me assusta Nem me impressiona Eu acho que o termo correto Que eu colocaria assim Eu acho às vezes Engraçado algumas coisas Ah é? É Tipo o que? Ah tipo Quando alguns obsessores Viam auxiliar a gente Nos tratamentos Aí eu olho e falo Nossa Engraçado Né? Então Eles não sabem disso Né? Assim Tem uma curiosidade Assim O que acontece? Quando a gente faz Os tratamentos Aqui em casa Ela me ajuda Na hora de redigir Os e-mails Enquanto eu estou ali Trabalhando Né? Atendendo as pessoas Tem horas Ali está brava Está brava Que já estava aqui dentro E ela não pode entrar Ela derruba os refetores Então o que acontece? Tem horas Por exemplo Que Por um processo De aprendizado É seu estômago isso? Oh Demônio Por que eu pego ela? Demônio Eu vou pegar ela Fica aí Bom Tem horas Que É Eu vou pegar Um minuto Pronto O que é que você está Arrosnando aí O chafurdência Vai responder também? Vamos lá Vamos lá Então assim Ela Sendo uma pessoa Da ciência Ela vê essas manifestações Acontecendo aqui em casa Que para o meu universo É natural E ela fica olhando E eu estou dizendo Cara Que bom É esse Funciona É legal Na verdade Assim Eu não sou A questão toda É que Eu não sou Só cientista Das religiões Eu não sou Só teóloga Eu também Sou uma pessoa Espiritualizada Então Esse universo Para mim Não me é estranho Então Quando eu preciso agir De maneira científica Eu vou agir Como Oferecendo uma visão Mais científica De acordo com a teologia Com a ciência da religião Com fundamento Com fundamento Com fundamento acadêmico Com fundamento científico No momento De você Expandir as suas percepções Espirituais Aí você deixa A academia de lado Sim Você vai entrar Em coisas Que 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 Cientificamente Não são explicadas Dessa maneira E o legal É que assim Coloca A prova Tudo aquilo que eu falo Para vocês É observado Na minha casa É vivido Aqui dentro E ela observa isso Todos os dias Então assim Tudo aquilo que eu falo Para vocês É vivido É experimentado É comprovado É uma realidade Em que Nós estamos Submersos Mas aqueles Que não tem Afinidade Com essa energia Não percebe E nós Que estamos Sempre trabalhando Atuando nisso Nós temos Essa facilidade De interpretar Então para a gente É legal Porque os universos Eles vão realmente Trazendo essa informação E vão comprovando Que tudo aquilo É real E o que eu estou Trazendo para vocês É fundamentado É real Eu Trabalhando nessa parte De clarividência Fazendo os tratamentos Vivenciando a espiritualidade Desde pequeno E ela Uma teóloga Formada em teologia E também Com a vivência dela Ao longo da vida Trazendo a combinação Falando Cara Funciona Entendeu Isso que é legal Para vocês Então nós temos Muito a agregar Para o conhecimento De vocês E é isso Que vocês tem Que aproveitar mais É isso Que vocês tem Que utilizar mais Desse conhecimento Tá Então assim Aproveitem mais O canal Vejam mais Os vídeos Comprovem Sabe O processo Por exemplo De faça sua limpeza De casas O que tem lá A playlist da macumba Muita gente faz Mas não dá O documento Não faz O depoimento Não traz Para vocês Muita gente Só fica observando Dizendo Ah eu não sei o que é isso A gente traz Para vocês Essa possibilidade Para vocês Vivenciarem Comprovarem Testarem Dentro da casa De vocês E terem Essa mesma vivência Façam Façam a lição De casa De vocês Tá Mas é isso Então antes Trouxe Trouxe uma pergunta Para a senhora Respondeu É É Que Teixeproque Tá Teve a participação Especial do demônio Olha o demônio aqui A Lilo Ela não consegue Ver a gente aqui Sem bater na porta E ficar rosnando Tá Mas é isso Bom Eu agradeço de coração A todos vocês Muito obrigado Pelas perguntas De novo Prestem atenção Só onde vocês Mandam os e-mails Tá Porque tem vindo Muito tratamento Onde não deve Por favor Vamos Para a gente poder Ajudar vocês Vocês tem que fazer As simples instruções Que são Dadas Fácil Tá bom De resto Muito obrigado a todos Se vocês curtiram Deixem o like Compartilhem o vídeo Mostrem para a mamãe Para o papai Para o pessoal da escola Da faculdade Da academia Compartilhem essas informações Para que a gente possa Desmistificar o mundo espiritual Não esqueçam De dar um pulo Na lojinha Do casasomoradas.com.br Tem coisas legais Lá para vocês Lembrancinha do canal Colocar na casa de vocês Eu tenho minhas coisinhas Aqui também do canal Por favor Ajudem a gente A continuar o trabalho No Youtube Tá bom Muito obrigado a todos E como eu sempre digo Né demônio Bons sustos A todos nós Tchau